E aí galera do canal, beleza? Aqui é o Marcos do Vultos e Lendas galera, trazendo aí mais outro vídeo pra vocês aí hoje na par da noite, e o vídeo de hoje vai ser cabuloso viu galera, hoje eu tô retornando aqui no fantasma do chapéu de palha, beleza? Local sinistro, na par da noite aqui, filmar pra vocês aqui, ver se a gente encontra ele hoje, hoje a gente vai encontrar o fantasma do chapéu de palha, acompanha o nosso vídeo, e muito obrigado a todos, valeu, vamos lá pro vídeo. Tem alguém aí? Fantasma do chapéu de palha? Cadê você? E aí galera, nessa região aqui ó, eu vim aqui da primeira vez, filmei, não consegui avistar o fantasma do chapéu de palha, hoje eu tô retornando aqui, e hoje não vai conseguir avistar ele aí ó, vamos lá pro vídeo. Ó, tem alguém aí? Fantasma do chapéu de palha? Um barulho, um barulho, um barulho, um barulho aqui atrás, olha, vai entrando aí, localidade aqui que se encontra, o fantasma do chapéu de palha, beleza? Quero mandar um salve aí, pro Pesca Bagual, beleza? Salve aí pra você garoto! Ele disse que foi tentar fazer um vídeo aí, filmar a mata aí na noite, ele disse que foi tenebroso. E esse, ó, esses conteúdos é tenebroso, viu irmão? Tem alguém aí? Muito tenebroso. Menina fantasma. Olha lá pra vocês, viu? Aí, assustador. Depois eu vou tá voltando lá na par da noite. Pra ver se nós encontra ela de novo. Fantasma do chapéu de palha? Você está aí? Tem muita cautela. Matisse? E aí, assustador. Ah. Ah. Vou ficar do louro. Tem alguém aí? O barulho é atrás de mim. Tem alguém aí? Fantasma do chapéu de palha? Essa árvore... A menina aqui então. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Fazendo vídeo. Mas muito cuidado. Não sei se conseguiu ver alguma coisa aí, galera. Deixa nos comentários. Beleza? Estou escutando o barulho atrás de mim. Olha o que eu estou olhando lá atrás. Está da hora. Fantasma do chapéu de palha? Você está aqui? Barulho. Estou escutando o barulho atrás de mim. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Escutando o barulho. Para cá. Em meio desse mato. Fica difícil da gente ver as coisas. Tem alguém aí? Sim, sim, Alain. Fantasso do chapéu de palha, você está aqui? Fantasso do chapéu. Fantasso do chapéu de palha, você está aqui? Fantasso do chapéu de palha, você está aqui? Fantasso do chapéu de palha. Fantasso do chapéu de palha. Fantasso do chapéu de palha estava ali, galera. Ele estava aqui. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.